Neste ano de 2022, abordamos aqui no programa o papel das energias renováveis brasileiras com destaque para a energia solar. Hoje é a vez de apresentarmos o atual cenário da geração de energia elétrica offshore no Brasil e no estado do Rio, uma fonte limpa obtida pela força do vento em alto mar. O país possui importantes características que favorecem a instalação de empreendimentos e complexos offshore para a geração de energia. E o Rio de Janeiro, em especial, possui infraestrutura e mão de obra capazes de colocar esse potencial em prática. No programa Rio em Foco de hoje, que começa agora, vamos falar sobre as oportunidades e os desafios para avançarmos nessa agenda. Vem comigo! No Rio em Foco de hoje, eu converso com o Superintendente Adjunto da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, Gustavo Pires da Ponte, e o Diretor de Relações Institucionais da Prumo Logística, Eduardo Kantz. Oi, Gustavo! Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer em bater esse papo com vocês, Geísa e Eduardo. Oi, Eduardo! Prazer estar participando com vocês aqui. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos ouvir o subsecretário de Energia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Daniel Lamassa, sobre o atual panorama do setor. No Brasil, já existem, de acordo com o IBAMA, 45 projetos em fase de licenciamento na Olic Offshore e com uma potência total de 106 gigawatts pico. O potencial brasileiro todo, de novo, de acordo com o IBAMA, com as empresas que estudam, com a ABEOLIC, que é a associação do setor, tem mais ou menos 697 gigawatts pico de potência que poderia ser a potência de Olic Offshore, isso somente até 50 metros de profundidade. O potencial de investimento é mais ou menos 330 bilhões de dólares. Como se vê, é um montante muito grande. Pro Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está no top 3 dos melhores lugares para Olic Offshore no Brasil. E no Rio de Janeiro, principalmente na região entre Arraial do Cabo e São Francisco de Tabacoana. Já existem nove projetos licenciados pelo IBAMA, com a potência de quase 28 gigawatts pico. Ou seja, é uma potência muito grande, que hoje em dia é mais ou menos 25, 26% do potencial do Brasil que já existe licenciado, ou em fase de licenciamento pelo IBAMA. E só para o Estado, a previsão de investimento para os próximos anos, de acordo com esses projetos, é de mais ou menos 86 bilhões de dólares. O Rio de Janeiro já tem uma vantagem, que ele está perto do centro de consumo. O Rio de Janeiro está perto de São Paulo, que é o estado com maior PIB. E o Rio de Janeiro é o segundo estado de maior PIB do Brasil. Então, o centro de consumo está todo aqui. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. A cadeia de óleo e gás está quase toda aqui. O Rio de Janeiro, ele produz mais de 80% de todo o petróleo do Brasil. Produz mais de 60% de todo o gás natural do Brasil. Então, a mão de obra da indústria do petróleo e gás, ela está muito centralizada aqui no estado do Rio de Janeiro e também muito na parte do norte-fluminense, que é ali em Macaé e na região do Porto do Açú, em São João da Barra. Então, o Rio de Janeiro, ele vai ter que utilizar essa mão de obra que já existe na indústria do petróleo, na indústria de AIP, que é exploração e produção. O Rio de Janeiro já sai na frente. Diante das perspectivas apresentadas pelo subsecretário Daniel Lamassa, do estado do Rio de Janeiro, eu queria que você falasse um pouquinho dos estudos da EPE. Recentemente, foi elaborado um roadmap que traz essa temática da energia eólica offshore e mostra também esses potenciais, reforçando aí o que foi dito no programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os passos. O que a gente tem de desafios também quando fala da produção de energia eólica offshore aqui para o estado do Rio de Janeiro? Bom, a eólica offshore é uma fonte, digamos, relativamente nova no planejamento energético, porque ela apareceu pela primeira vez nos nossos estudos, em 2018, quando a gente estava fazendo o mapeamento dos recursos energéticos disponíveis para o país no âmbito do Plano Nacional de Energia, o PNE 2050. E ali a gente mostrou pela primeira vez o grande potencial que essa fonte apresenta na nossa costa. E desde então, muita coisa vem acontecendo, alguns países estimulando a adoção dessa fonte ou fazendo contratações dessas usinas. E nós vimos a importância de estudar ainda mais e publicamos o Roadmap das Eólicas Offshore em 2020, ali tentando trazer um primeiro olhar sobre as oportunidades e os desafios que o Brasil tem nessa fonte. Então, em termos de oportunidade, ali foi onde a gente trouxe pela primeira vez o número que o Daniel mencionou, de quase 700 gigawatts de capacidade possível de ser instalada, em termos técnicos. E também mapeamos ali alguns desafios, como, por exemplo, a questão do custo, é uma fonte cujo custo de investimento ainda é relativamente alto, se comparado a outras. Falamos também de alguns desafios socioambientais, e aí nesse ponto o Ibama também já avançou bastante, publicou um tema de referência. Falamos ali da questão portuária, e o Eduardo vai poder nos brindar com a experiência dele nesse tema. Falamos de questões ligadas à conexão dessas usinas ao sistema elétrico, porque, em geral, são projetos de grande porte. Então, quer dizer, são vários desafios que a gente mapeou, mas também já trouxe ali algumas ações, algumas sugestões de endereçamento. E não por acaso, a gente continua estudando essa fonte, colocando ela como uma das fontes candidatas no planejamento de médio e longo prazo também, nos nossos planos decenais de expansão da energia, em que ela entra como uma das fontes candidatas, e ali a gente vai tentando refinar cada ano as premissas, as metodologias, para representar ainda melhor essa fonte, e ver como ela pode contribuir para o nosso setor elétrico. Lendo para essa questão, o Fórum de Desenvolvimento realizou recentemente um evento, um painel, para poder apresentar o tema, e falamos também das perspectivas de investimento no Porto do Açú. Queria que o Eduardo falasse um pouquinho sobre isso, Eduardo. O que já está aí no panorama da empresa? O que vocês já estão planejando em termos de investimentos nas eóricas offshore? Principalmente olhando para as oportunidades. Já foi levantada aqui a questão, o fato do Rio de Janeiro ser produtor de petróleo, já ter as suas bases no mar, e que isso poderia ser, então, um ativo importante para pensar nesse tipo de investimento. Então, queria que você falasse um pouquinho como é que está aí a visão da Prumo em relação a essa questão das eóricas offshore. A Prumo quer ser um player relevante nesse novo mercado que surge agora com as eóricas offshore. E as características do Porto do Açú, que hoje fazem ser a principal base de apoio para a indústria de óleo e gás, são as mesmas características que também vão permitir que essa nova fonte possa se inserir de maneira mais rápida no Brasil. O Gustavo pontuou muito bem alguns dos desafios que nós temos para que a gente possa materializar todo esse potencial em projetos. E um deles é exatamente a capacidade portuária. O que a gente tem visto em países onde esse mercado já está em estágio um pouco mais avançado é que a infraestrutura portuária tem sido decisiva para ajudar a reduzir custos tanto na fase de instalação como na fase de operação. E muitas vezes esses projetos são associados à construção de portos novos. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro, com o Porto do Açú, um diferencial bastante importante para a competitividade dessa indústria. E é uma infraestrutura portuária pronta, com calado diferenciado. O calado no Porto do Açú chega até 25 metros de profundidade. Então, se permite receber navios de grande porte, bases de apoio, ou seja, área de cais, área disponível na retroárea, equipamentos, que são hoje os equipamentos aplicados à indústria de petróleo e gás, e que vão ser os mesmos necessários para desenvolver esse tipo de projeto. Então, sem dúvida nenhuma, o Porto do Açú tem as suas vocações para sair realmente na frente e ajudar a materializar o desenvolvimento do primeiro projeto eólico oficial no Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio e Foco aqui Política e Economia caminham juntas. Tchau. 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 Tchau.